Take it a little place and make it a better place for you and for me and the entire human race. Essa é a música de Michael Jackson. Crise. Crise existe para quem acredita nela. E eu não acredito que existe um governo cuidando de mim, que existem políticos interessados no meu bem-estar. Por isso, eu procuro desenvolver minhas habilidades e usar o meu conhecimento na medida do possível para ser útil aos outros e sempre ocorre de ser útil para mim mesmo. Este teto aqui foi comprado com 15 reais. Mas os pegadores da ponta da parede custam 20 centavos cada um com bucha. E a bolinha de gude custa 3 ou 4 reais um saquinho. É o suficiente para fazer um teto estiloso, bonito. E com menos de 5 mil reais é possível acabar com uma casa. Óbvio que não é uma casa de luxo e cheia de coisas caras. Mas é possível fazer alguma coisa funcional. Ok, ok. Luz barata. Olha, toda essa parede está em fase de acabamento ainda. Mas depende do que? De boa vontade. Esse teto ainda não está acabado. Ok, mas também pode ser comprado 20 reais de pano, elã, laicra, que estica e fazer um teto da cor que quiser, muito bonito. Aqui ainda falta uma parte de acabado, o reboco. Ok. Falta mais recapeamento da parede, alvenaria. Mais coisas que mais um dia termina. E depois... As portas e tal. Ok. Até aqui as coisas mais baratas que são... Areia, cimento, coisa e tal. Depois vem a parte mais... Um pouquinho mais cara. As portas e janelas. Que vai custar pelo menos mais 5 mil reais. Ou seja, por 10 mil reais faz uma casa. É preciso esperar o governo? É preciso invadir propriedade alheia? Eu creio que não. I can't believe. Se pode construir o destino com as próprias mãos. E não se importar com aqueles que querem a nossa desgraça. Deixam eles decepcionados. Fazeram o quê? Ok. That's all for all.